Tá, minha gente, aí, ó, me deitei. Aqui, ó. Uma aqui. E a outra aqui. Tem que ser deitadinha assim, ó. Com a mãe em cima de mim, né, filha? Tu ama mamãe. E aí? Olha só, olha só, olha só. Ela é a minha peta, a minha peta, a mamãe disse, eu amo, tipo, paixão. Essa aqui é a preciosa. A preciosa disse que gosta de ame mamãe, né, filha? E é assim, gente, ó. Me deito um pouquinho. Vai descansar depois do almoço. Mamãe vai já levar a Lalinha pro colégio. E tá aqui, ó. A mamãe disse que ama você também, filha. E esse beijo. Tchau, gente. Tchau, gente.